Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Valorant no canal e galera, a gente tem as atualizações 3.08 do game saindo agora. De novo, igual a 15 dias atrás, a gente tem uma atualização que não muda basicamente nada do que importa pra gente, né? Que é uma alteração bacana dentro do game, mas eu vou trazer pra vocês aqui o vídeo completo, então se vocês puderem deixar aquele like aí no vídeo, se inscrever no canal se não tá inscrito ainda, pra dar um apoio pra mim e assim você não perde nada também do game, as novidades eu sempre trago aqui no canal. Vamos lá, né galera? Vamos pro vídeo? Vamos nessa! Logo de cara aqui, galera, a gente já tem uma mensagem da Riot, ó. Nenhum agente foi ferido na preparação da 3.08. E você pode agradecer aos nossos devs de cada dia pelas mudanças menos chamativas, mas importantes, que vamos ver nas notas de hoje. Feedback de denúncias, níveis de conta ocultos e muito mais você encontrará aí embaixo. Pô cara, nenhum agente foi mudado de novo, depois de 14 dias a gente tem mais uma atualização bem fraquinha na minha opinião, e cara, a Riot tá devendo pelo menos um buff no Yoro, né? Cara, que prometeram já faz dois atos atrás, se duvidar. Então, pô, tá faltando, tá faltando. Mas, vamos lá pras atualizações que tem coisa importante aí. Atualizações sociais. Feedback de denúncia persistente. Só queremos que você saiba que a sua denúncia é importante pra gente. Você receberá uma notificação se tomarmos alguma providência em relação a uma denúncia sua, mesmo se estiver offline. Antes tinha uns bugs, galera. Eu já recebi uma notificação da denúncia que eu fiz, já tive amigos que também receberam, mandaram até mesmo foto, mas, pelo visto, algumas pessoas não recebiam, mesmo estando online na hora, e algumas recebiam mesmo estando offline na hora que a Riot aplicava a punição. Então, isso aí é uma coisa boa. A gente vai ter agora a notificação lá quando a gente entrar sempre. Pelo visto, eles arrumaram tudo que tinha de errado acontecendo. Isso é bem bacana, galera. Então, legal o que eles fizeram. Atualizações de progressão. Personalização da borda de nível, que agora a gente pode equipar qualquer borda de nível de conta, né? O nível de conta, galera, é aquele nível que você ganha com o XPzinho do game, que foi adicionado há pouco tempo atrás. Tem pessoas com level 200 e poucos, 300 e poucos, como tem pessoas com level 100, 50, 40. Depende muito de quanto você joga o jogo, né? Porque é isso que importa pra esse nível de conta. E agora a gente pode escolher qual é a borda do nível. Então, bacana. É uma função a mais dentro do game. Agora a gente também pode ocultar esse nível. E isso aí eu já não concordo muito, porque vai facilitar a vida dos Smurfs. E, sei lá, cria uma conta recém ali, tá no level 10, 5, e vai lá jogar num jogo contra o pessoal que é ouro, que é prata, que é bronze, que é ferro. E vai acabar atrapalhando o jogo deles. E, pelo menos antes, a gente podia identificar isso através do nível de conta. Se a gente visse um cara jogando tão bem assim, num nível tão baixo, a gente sabia que ele era Smurf. Já aconteceu casos, por exemplo, de um amigo meu, o Pedro aí do canal, que é membro, de estar jogando lá no ouro, se eu não me engano, ou no platina, e chamarem ele de Smurf. Sendo que ele nem joga o jogo quase, mas ele tem bastante experiência no CS. Não tem muita lógica. O cara é nível 20 e poucos, 30 e poucos, ele não joga muito valorante, e foi chamado de Smurf. Mas, cara, era uma forma fácil de identificar. Agora, a gente não vai mais ter essa identificação. É meio chato, na minha opinião. Mas, se a maioria das pessoas queriam, legal que eles adicionaram. Atualizações na loja. Níveis de skin equipáveis. Isso aí muita gente queria também, né, galera? A gente pode equipar agora qualquer nível de skin, exceto no caso de variantes, já que estão sempre no nível máximo por padrão. As variantes, cara, eu não entendi essa parte do exceto, porque as variantes que eu saiba é as cores e tudo mais. A gente não pode tirar o nível das skins, os efeitos, por causa das variantes? Ou é só as variantes específicas de um lado e os efeitos do outro? Ficou meio ambíguo isso aqui. Não ficou claro, na minha opinião. Mas a gente pode ver aí no game, depois, quando for atualizado hoje mais tarde. Por uma hora da tarde, já deve estar tudo ok para jogar o game. Atualizações de desempenho. Reduzimos as instâncias que a interface é invalidada. Otimizamos a HUD em primeira pessoa da nuvem venenosa e do poço peçonhento da Viper, né? As usabilidades. Eu acho que isso aqui tem relação, galera, com aquilo lá que você olhava para baixo dentro das skills da Viper e você conseguia ver o cara mais longe. Eu acho. Posso estar errado. Otimizamos os cálculos de plano de recorte para armas e habilidades. Ok, galera. Isso aqui já tinha saído na 3.07, mas eles colocaram no patch notes aqui da 3.08. Eu acho que isso aqui faz parte, por exemplo, se você está num lugar que tem uma parede fina, você coloca sua arma ali, ela não vai trespassar, ela não vai aparecer do outro lado da parede. Eu acho que seria mais ou menos nesse sentido. Recursos de eSports. Agora os treinadores poderão trocar jogadores com teclas de atalho de 1 a 5 da esquerda para a direita no HUD superior. Isso aqui é bem bacana, né, galera? Eu acho que até já deveria ter sido colocado antes porque é só uma binde e ajuda muito aí o pessoal que está expectando a partida, principalmente os coaches aí dos times. Agora os treinadores poderão ver uma extensão visual, picture in picture, no HUD superior que indicará quem eles estão assistindo. Bacana também. E os treinadores herdarão as configurações para ver as teclas de atalho dos jogadores no minimapa, parecido com o que os espectadores já têm. Também bacana para você poder trocar mais facilmente ali do 1 ao 5, né, dos pessoais. Bugs, agentes. As válvulas das luvas da Viper agora aparecerão no lado certo das mãos dela no modo canhoto. Ok. Corrigimos a visualização das skins de arma dentro do jogo. Isso aqui, galera, era uma queda de FPS. Cara, dava uma travada no game. Que bom que eles arrumaram. Tinha muita gente reclamando disso aqui. E eles arrumaram até no meio da semana, se eu não me engano. Não demorou tanto, tá, pessoal? Então, agora só tá aqui nos patch notes bem certinho. Mapas. Antes, os atacantes... Atacoantes. Misturei o atacantes com o saguão aqui. Os atacantes do saguão A... Saguão. Meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Os atacantes do saguão A do split conseguiam ouvir tiros vindos das rampas A durante a fase de compra. O que não era pra acontecer. Esse problema já foi corrigido. Agora, a ultimate da Viper não vai mais surgir de forma errada ao ser colocada em cima das caixas no ponto B do Icebox. Então, uma correção importante pra Viper aqui, galera. E é basicamente isso. A gente também tem alguns bugs aqui corrigidos em desempenho, geral, sistema de jogo que agora dá pra pingar sem que você pare de defusar a Spy, que era um problema bem frequente antes. E retiraram também o bicho papão debaixo da sua cama. O quê? What the fuck? Terminou assim o patch note. Não sei o que isso quer dizer. Galera, se vocês curtiram a atualização, manda o like aí, se inscreve no canal se não tá inscrito ainda. É uma atualização bem simples, bem tranquila, mas venho trazendo aí pra vocês todas as novidades. Então, fiquem atentos ao canal pra mais. E, provavelmente, nessa semana ou na próxima semana a gente já tem uns vazamentos bem bacanas aí do Dead Eye, o novo agente do game. Fiquem atentos aí no canal que eu vou trazer tudinho sobre ele. Galera, eu vou indo nessa. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais!